Você vai sair da escola? Não. A verdade é que eu já estava pensando nisso. Pai, por favor, eu não quero sair. Claro que não. Aqui você faz o que quer. Menos estudar e agir como gente. Logo em parar! Essa câmera não é de vocês. Eles devolvam e peçam desculpas. Que filme bonito. Às vezes eu queria que a minha vida fosse um filme. Desses que tem um final feliz, assim, sabe? Não chamem assim. Ninguém pediu sua opinião, Poligrália. Nossa, como vocês são maldosos. Tá, mas vim de alguma coisa, Poligrália. O que você sabe sobre o amor? Quando o amor é de verdade, verdade e verdadeira, as pessoas só querem ficar juntas pra sempre. Tem que estar disposta a ser uma boa ouvinte, uma ótima companheira, nos bons e nos bons momentos. Eu ainda estou aprendendo a amar. Eu ainda estou aprendendo a amar. Ou seja, tem que abrir mão de si própria por outra pessoa. Isso mesmo, Sr. Penta. Eu sei que o senhor falou de um jeito que parece meio ruim. Mas é exatamente isso, amor. Se sacrificar pela outra pessoa sem esperar nada. Por que que você está chorando? Senta aqui, Poliana. Gente, eu sei que o Eric já errou muito. Tenho certeza que se a gente ajudar o Eric, ele vai perceber o quanto errou e vai mudar o jeito de ser. A gente não pode desistir das pessoas. Será que eu posso ajudar em alguma coisa? Eu não quero ajuda. Eric, vem sentar com a gente. Pode ser. Say something, I'm giving up on you. Say something. Bobs. Be tudo. Be peu. Be 50, It's a classe.